É, pode ser, né? Sabe o que é legal? 29 anos de profissão, né? Aí a gente começa a pegar as relíquias, né? Pelo, o Torres foi sua rendição? Foi minha rendição. Foi mesmo? Foi mesmo? Querente hoje, graças a Deus. Parabéns a ele. Como o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá voltas, né? Só conta você falar que você assinou nada pra ele. Como o mundo dá voltas, né? Não foi eu, não foi eu, mas vocês conhecem o Cristiano? Coisa que conhece? Cristiano conhece. Cristiano hoje é coordenador. Conhece. Passou um tempo natal, agora voltou lá pro Itaim. Eu trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. O Cristiano me rendia das 5 da tarde às 5 da manhã. E aí começaram a implantar auxiliar. A gente era fiscal. Fazia tudo. Plantão, pista, agente de rua, tudo. E aí começaram a implantar o auxiliar. O Torres entrou e pegou o serviço lá. A gente fazia só um trabalho bem assim. Registro de plantão. Só anotar a entrada e saída de carro, marcar socorro, frota que tá na linha. E ele caprichando no serviço dele. Foi subindo. Aí foi trabalhar com as chefias, né? Com os coordenadores. E, graças a Deus, foi crescendo e crescendo. Foi galgando. E tá onde tá hoje aí, merecedor. O cara, o Torres entrou como auxiliar. Auxiliar. Eu não sei se ele chegou a passar pra fiscal. Mas ele foi auxiliar um bom tempo, né? Os caras... Os caras judia, se ele quiser, vai ficar aí. Auxiliar dos coordenadores. Todo o tráfego ali. Comandava tudo. Fora de escala, carro de escala, linhas. E aí foi aprendendo, aprendendo. E... Conseguiu chegar onde ele chegou. Caramba, que top, né, meu? O Cristiano virou coordenador. Né? Você pegou o Fábio também? O Fábio, o Newton. Então, aí... Eu fui fiscal em 97. Eu comecei. O Newton marcava 274P. Ah, mentira. E... Ele marcava 21 e 22, o Newton. Ele... Quando eu entrei, ele era aprendiz. Ele era probador. Trabalhou dois, três meses de probador. E passou pra fiscal. Aí, depois, ele foi marcar 274P. Passou o ponto pro Fábio. Depois de um tempinho, o Fábio passou o ponto pra mim. Marquei a 274P em uns seis... Uns oito meses. Mas... Uma... Uma... Vem... É... ...